Todo mundo sabe muito bem que o Kylian Mbappé já tem uma carreira consolidada, já venceu Copa do Mundo e participou da novela mais acirrada dos últimos tempos entre PSG e Real Madrid, todo mundo querendo o cara. E o Haaland? O Haaland no Borussia Dortmund já jogava muito, agora no City, com Guardiola no comando, pode sim se tornar o melhor jogador do mundo. Aí vamos tirar uma dúvida hoje, cara. Quem será que vai ser o novo melhor do mundo? Quem será que é melhor? Kylian Mbappé ou Haaland? Ah, cara, esse duelo promete, promete muito e ainda mais colocando todos. 11 Haaland versus 11 Mbappés. Detona aí no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comentem aí embaixo quem vocês acham que vai ganhar e qual será o placar. Não vale pular lá para o final do vídeo, hein? Vamos que vai estar emocionante demais. E tá valendo, cara. Com a camisa da França, o Mbappé e a camisa da Noruega, os Haaland. Já tem o Haaland no ataque. Opa, olha a bola rede! É gol do Haaland! 1x0 aí, o camisa 13, quem marca? E para quem está curioso, o Mbappé tem 90 de overall aqui no PES, no PES que a gente usa. E o norueguês, cara, o Haaland tem 88. Mas parece que o overall não está significando muito. Ele abre o placar. É a vez dos Mbappés irem para o ataque tentativa ali, hein? Mbappé de longe! Bola no desvio. O goleirão Haaland tem mais altura, aparentemente, né? Depois a gente vai checar isso, mas parece ser mais alto e ter um benefício, né? Os Haaland são mais altos que os Mbappés. E para quem não está sabendo, é máquina versus máquina. Olha aí, Haaland 2x0 com 9 minutos. A gente colocou 20 de duração para ter muita emoção realmente. Então nada está definido. Mas o camisa 13 é goleador e faz o segundo. Os Mbappés aí estão brigando, hein? Ó, de olho neles. Tem mais um aí, agora vai fazer, cara. Ficou livre e finalizou para fora o camisa 24. Aí tem Giro. Cara, preparou, hein? Vai bater, mano. Tocou para o meio agora. Agora, gol! Gol do Mbappé. Os caras diminuem aos 16 minutos. É o camisa 10, literalmente. É o Mbappé original, velho. Ele que fez o gol. Ih, mas já está arrumando. Esse jogo está muito alucinado. 17 minutos. Hat-trick, não. Camisa 17 faz o primeiro dele. Mais 3x1 para os noruegueses. Nem deu tempo de ver o replay. Agora sim que a gente vai ver. Bola ali, chapada, né? Saiu livre. E a defesa, Mbappé, não gosta de marcar. Outro gol, velho. Os Haaland são muito impressionantes no contra-ataque. Olha aí, depois do ataque do Mbappé que o goleiro pegou no desvio, eles já acionaram lá na frente. Saiu livre e fez mais um. 4x1 fora o baile, mas os Mbappés não desistem. E o 27, carimba trave. Mais uma jogada do Mbappé. Esse cara limpou e ficou sozinho. Opa! A defesa realmente dos Haaland parece ser melhor. Os caras se dedicam mais em defender, apesar de ser 2 pontos de overall a menos. Outra batida, outro gol, cara. Meu amigo! Os Haaland estão impossíveis. É o hat-trick desse, camisa 13. Se liga na jogada. Veio de tabelinha, girou o corpo e mandou lá no canto. Realmente o goleiro Mbappé é mais baixo assim, né? Os Mbappés são mais baixos que os Haaland. E aí pode ter esse benefício aí para os caras. Mas a defesa, mano. Ó, nem o Mbappé o cara sequer se esforça para defender. Vem o Haaland de novo. Chapô de longe. Caraca, velho. Impressionante a potência que esses caras aí têm no chute. O quarto gol do camisa 3. Vai ter 13, aliás. Vai ter o 7x1 de Brasil e Alemanha daqui a pouco, hein? 6x1. O goleirão Mbappé vai pegar mais uma lá dentro. E outra bola. Agora o Mbappé acerta um chutaço de longe. E faz 6x2. Diminui e é novamente o Mbappé original. Só ele jogando no time. Terminando o primeiro tempo, vem mais uma do Mbappé. O goleirão bateu roupa. Opa! Essa eu também nem vi, hein? Foi rapidaço. 43 minutos. Olha os franceses chegando, hein? Kylian Zembappé. Agora finalmente um não original. O camisa 17. Quem fez? 6x3. Diminui. Tava 6x1. Ainda tem muito jogo. Estamos só no primeiro tempo. Grande jogada, hein? Caraca. E frango do goleiro. Terminou aí a primeira etapa, velho. Se liga. 6x3. Vamos lá para o segundo tempo. Sim, Patá. Tem pênalti, é claro. Mas, cara, que vantagem aí para os Haaland. Olha, mas que curioso, né? São 12 finalizações dos Mbappés contra 7 dos Haaland. Os Haaland só erraram um chute. Que calibrado os caras estão. Começa já com rala no ataque. Defesaça do Mbappé goleiro. Mbappé de longe na trave. Voltou com ele. O camisa 24. Abriu jogada ali. Muito longa. Errou o passe. Caraca, ficou livre. É gol, hein? É gol do Mbappé. Mbappé, o original mete o hat-trick. 6x4 agora em 67 minutos. Ainda tem jogo. Eles estavam perdendo por 6x1. Começaram a demonstrar um pouco mais de vontade. E que contra-ataque foi esse? Eram três Haaland contra um Mbappé. Ele toma a frente e solta o míssil. Tem mais Mbappés. Os caras não param. Os caras estão frenéticos. Os Tartarugas Ninjas. Vem bola na área. Rolou. Bateu primeiro. O goleirão estava caído. Voltou de novo na trave. Na sobra. Gol. Gol dos Mbappés. Que jogo astronômico esse vai entrar para a história. 6x5, rapaziada. É máquina versus máquina. Mas os caras estão literalmente igual uma máquina. Vem bola para o meio. Limpou. Bateu de longe. Spalma. O goleiro Haaland. Evita o gol do empate dos Mbappés. Tem ali. Caraca. Ele fez o gol, véi. Ele fez o gol. 6x6. Inacreditável. Os Mbappés estavam perdendo por 6x1, rapaziada. 44,5 do segundo tempo. Meu Deus. Que jogo é esse? Está comemorando a torcida ali. Que torce para o Mbappé no estádio. Vai à loucura. Literalmente um jogo histórico. 6x6. 6x6. Bola lançada. 24. Saiu na cara. O zagueirão. Camisa 18. Se forçou. Tentou ali. Mas não dava para ele. E agora vamos ver quanto de acréscimo, né? 6x6. Por enquanto. Disputa de pênaltis. Aí tem bola lançada. 2 de acréscimo, hein? O juizão foi econômico. Os Mbappés podem ter mais uma possibilidade. O goleirão aciona lá na frente. Saiu errado, hein? Os Haaland realmente são muito mais altos na vida real. Eles todos estão com a estatura verdadeira. Mas aí o Mbappé toma. E tem contra-ataque. Vai ser mano a mano. Mas erraram o passe. Ou não? Não erraram. Recuperou ainda. Tem um lá no ataque. O original está com a bola. Voltou para o 18. Mano, é o último lance. É o último lance. Será que vai ter a virada histórica? Não teve. Bola para o meio. Vamos para os pênaltis. Parabéns aos dois. Mostrando que realmente, cara, está indefinido. Na cabeça de muita gente. Ninguém sabe ao certo qual é o melhor. E aqui aparentemente não estamos sabendo também. São 19 finalizações dos Mbappés contra 10 dos Haaland. E vamos mostrar aqui, cara. Não sei se vai dar. Não sei se dá para mostrar. Não dá. A gente vai direto para a disputa de pênaltis. Eu não controlo ninguém. Mas ali mostrou. Para bater pênaltis, 78. Os Mbappés são inferiores. A vantagem até nisso agora é para os Haaland. No overall geral, 90 para os Mbappés. 88 para os Haaland. E foi um jogaço. Aí o original quem bate? Em camisa 10. Em Mbappé, camisa 10. Goleirão Haaland. Será que vai ter sufoco, mano? Preparou ali. Olhou. Bateu. Quase que o goleiro pega. O Haaland ali só lamenta, cara. Mas, cara, foi muito bem o goleiro. Agora o original Haaland também. É o 17. Ele está com essa camisa aqui. É o original dos Haaland na cobrança aí para os noruegueses. Vai bater de canhotinha todos na canhota. Bateu no meio, mano. No meio fácil para o goleiro, hein, Bappé. Por enquanto, vantagem. Apesar no overall, na cobrança de pênaltis, os Mbappés serem inferiores. Aí o camisa 24 vem nela. Deu paradinha. Bateu no meio também. Goleirão Haaland só está pulando naquele canto, hein. 2x1. Aí o camisa 13 que meteu 4 gols no jogo. Deu paradinha também. Foi em Bappé, defende. O goleiro que é baixinho está se agigantando. 2x0. Aí o camisa 27 tem que fazer de qualquer maneira. Bateu um Haaland. Quase foi, mano. 3x0. Se pegar agora acaba, hein. Se pegar acaba. Goleirão Haaland foi bem em dois pênaltis, mas não conseguiu defender. Aí o capitão 27 vem para a batida. Paradinha bateu bem demais. Seguem vivos. Mas para continuarem tem que pegar essa bola do camisa 25. Se fizer, você já sabe, velho. Acaba. Vamos ver qual é. Goleirão Haaland quase pegou duas. Ele quer pegar uma. Será que agora... Pegou! Pegou, mano! E quase que não! E quase que a bola ainda entra! Meu amigo, esse jogo é cheio de desafios e tentativas de virada. Vai o camisa 14. Novamente aquele esquema. Tem que fazer para continuar vivo. Ele vem para a bola. Goleirão Mbappé já pegou duas. Vai pegar a terceira? Pegou! Acaba o jogo nos pênaltis. Os Mbappés levaram a melhor, cara. E apesar de tudo ser diferente, né? Eles tinham cobrança de pênaltis inferiores às batidas dos Haaland. Mas o goleiro Mbappé fez a diferença. Tamo junto sempre. Confiram os dois vídeos da tela. Garanto que vocês vão curtir. Comentem aí mais desafios de quem contra quem vocês querem. Esse foi histórico. Eu vou ficar atravessando. Obrigado.